Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Beleza? Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá Escuta É óbvio que eu entendo o cansaço É óbvio que eu entendo Que vocês estão aqui há várias horas Certo? Mas eu não posso ter peninha de vocês, beleza? Porque eu trabalho pra caralho Eu trabalho todo dia, de domingo a domingo E muito prazer A vida adulta é essa Né? Vocês não nasceram herdeiros Se tivesse nascido herdeiros não estariam aqui Então Pra encarar a vida adulta Tem que ter sangue no olho Tranquilo? Minha proposta aqui é bem simples Bem simples Valeu, cara, muito obrigado Bem simples Vamos lá Primeira afirmativa minha Tudo que o Newton disse Sobre mim durante a aula dele É mentira Né? Porque o Newton É o mentiroso maior que eu conheço E olha que eu sou mentiroso Mas só que o Newton se supera Entendeu? É Então desconsiderem tudo aquilo Falando agora da parte que importa Que é isso aqui Eu vou tentar orientá-los A pensar historicamente Vocês não vão decorar porra nenhuma Né? Chegar em casa Ei mãe, pergunta aqui Pergunta Não Vocês faziam isso, né? Mãe, nessa agora não, mãe Porque você sabia a ordem Da porra das perguntas? Não tem nada a ver com isso Só um detalhe Aos Aos mais puritanos Aos mais pudicos A professora Emília tá ali Quando chegar aqui Ela explica o que é pudico É Me perdoem Eu não consigo não falar palavrão Exceto Na frente dos meus dois filhos Lucas e Elis Nunca ouviram falar palavrão Nunca No jogo da copa Eles ouviram porra meu Eles se assustaram Né? Porque pra eles eu sou Uma outra pessoa Eu sou o pai É, eu sou o pai Pai é outra coisa, velho É Eu não bebo Eu não Tá gravando, tá? Isso aqui? Tá Não, eu posso falar mais nada não Então Vamos pras questões Que é o que importa Bora lá Primeira questão Observe o que se diz Nos itens a seguir Sobre o início Da colonização no Ceará Então bora lá Meu lindinho e minha lindinha Como eu disse pra vocês Qual é a parada aqui? É entender conceitos Conceitos Porque aí tu não vai errar nunca mais Beleza? Você não erra A questão pode vir do jeito que vier E você vai acertar Bora lá Colonizar É um ato De ocupação de um território Com fins econômicos Tudo bem? Vamos lá Vocês estão aqui 9h15 da noite De um domingo Não é porque vocês querem apenas Prestar um bom serviço à sociedade Não Por favor, né? O meu sonho é salvar a humanidade Se amanhã A Isoldinha 30 quilos Muito fofa, né? A Isoldinha do Móvaloela Não, eu amo a Isoldinha Acho ela doideira Se a Isoldinha decretar amanhã PM a partir de agora será voluntário Elton vai ter aluno Tem nem o P do perigo E eu vou achar muito ruim também Porque Né? Vai Diminuir A minha renda De 10 reais Que eu ganho Para 5 reais Certo? Então Não é legal Vocês estão aqui pensando Sabe o que? No dia primeiro Aquele Te lintar Na conta É É assim Gente Eu estou vindo de Fortaleza Para cá Eu dou o maior valor da aula Elton É minha vida É como eu me identifico no mundo Sai daqui Sai Sai Mas Não Porque aí olhando para aquele troglodito ali Aí vai ficar complicado Né? Ele falou bem do senhor Falou muito bem É Ó Botando a ideia Mas se não pagar a gente vem? Não Entenderam? Então O que é colonizar? É um ato econômico Eu só colonizo Se me der Retorno Financeiro Tudo bem? O Ceará Apresentava recursos econômicos Segundo o olhar de Portugal Da metrópole? Não O que que era o Ceará? O Ceará era o auxiliar do servente pedreiro Doideira, né? O auxiliar O Ceará Era um pouco pior Era a mosca do cocô do cavalo do bandido Então não era muito game não o Ceará, bicho Não era Então Portugal Pronto Portugal Olha para o Ceará E diz assim Ó Quero não Portugal olhou para cá E tirou a notificação em azulzinho Tirou o online Quando tira o online Tem resposta? Tem O cara não sabe nem se a pessoa está online Para o ansioso, hein? Para o ansioso Será que ela está vendo? Aí o cabelo argumento vai ligar Não faça isso não Ligar hoje É um ato de extrema intimidade É quase transar com alguém Ligar hoje Só se liga É Não faça isso não Mande a mensagem Olha para mim Idiota Não está aqui? Então olha para mim Seu merda Vamos lá Dito isso Cadê o meu? Dito isso Vamos olhar os itens Bora lá Item 1 A proibição de criação de gado Em uma faixa de 10 léguas da costa Como forma de preservar essa área Para a produção de açúcar Olha o termo Influiu no fluxo de pecuaristas Que vieram ocupar o interior do Ceará Bora lá Galerinha Se liga Se colonizar é um ato econômico E o Ceará não tinha nada Aliás, tinha Riqueza do Ceará Soim Doideira Imagina aí Ema, tu é o que? Exportador de Soim Caralho O cara queixou a gata com isso Ema Tu trabalha com o que? Eu esporto Soim Né? Eu esporto mini Newtons Entendeu? Então Vai embora Ó Newton, tu tem gol de altura, Newton 1,90 é? Newton, a orelha não conta não A orelha não conta não É a altura mesmo Pecuária Bora lá Meu lindo Não esquece A ocupação do Ceará é mediada pela pecuária Por quê? Só se ocupa quando dá Dinheiro Confere Não deu dinheiro A gente, ó Vaza Certo? Tudo bem? Professor Quando é isso? Por favor Anote Segunda Metade Do século Dezessete Beleza O que tu quer aqui? Tu é muito cara de pau, viu, mano? Só porque ele é da armada Ele quer mandar na gente, ó Colonização Se não faz retorno Entendeu? Vai embora Tá bem, tudo? Vamos lá Mais uma vez Pecuária É o que fundamenta a colonização Segunda metade do século XVII Pessoas Presta atenção A pecuária Ela Ela vai ser interiorana Porque O gado É criado solto Certo? Pra que isso? Porque é menos investimento Cercar um território É caro Tudo bem? E a galera Tava nem vendo Solta o gado Aqui onde nós estamos Quixeramubim É um polo pecuarista Beleza? Ok? Aqui Era uma região De criação De gado As chamadas fazendas De criar Beleza? Olha a dicasinha Aqui Fundamental Pra vocês Se liga Nessa primeira fase Da pecuária Há um termo Que vocês Às vezes se esquecem Chamado de Absenteísmo Pessoal Que diabo é isso aqui? Absenteísmo É de comer É de passar no cabelo Ou no sovaco O que que é o absenteísmo? Nem ideia? Então vamos lá A primeira fase Pecuarista No Ceará É chamada De absenteísmo Porque Os chamados Donos de frota Não tinham Coragem De vir ao Ceará Olha como o Ceará Era legal Então ele mandava O empregado O representante Se der merda O pobre morre primeiro Confere Não mudou muita coisa Tudo bem? Né? É assim É ou não é? Beleza? Então ó O que que é o absenteísmo? Fase inicial Da criação de gado Onde Os donos de frota Não ocupam O território Tudo bem? Eles mandam quem? Os representantes Gerentes Vaqueiros E afins Tranquilo? Beleza? Como é que é o nome do empreendimento? Fazendas de criar Começa quando? Segunda metade Do século XVII Segunda Metade Aí tá falando Da proibição De criação de gado Em área costeira Não tá? Essa proibição Se dá Por carta Régia O que que é carta Régia? É aquilo que vem do rei A carta que vem do rei Essa proibição É de 1701 Então tenham muito cuidado Mesmo antes Doutor Anderson Da proibição da carta Régia Que aqui já é século XVIII Já havia criação de gado No Ceará Tudo bem? Então se tiver lá assim ó A proibição da carta Régia Dá início ao gado Tá errado Agora como é que tá aí? Influenciou Influenciou? Sem dúvida Então item 1 É verdade Item 2 Devido a pouca presença De indígenas Na costa cearense E a amistosidade Destes com os portugueses O litoral foi a região No Ceará Onde primeiro A colonização portuguesa Se consolidou Errado Vamos lá Tem vários erros Primeiro Não tem pouca indígena Segundo A relação Nem sempre é amistosa Tem relação amistosa? Claro que tem Tem catequese Tem negociação Vocês aí né Deveriam ter lido A obra Iracema Mas não leram É claro Pegaram na internet A ficha resumo Vocês são os filhos da mãe? Você leu? Nunca fez isso E minha mãe é virgem Saiba disso Então se liga Na obra Iracema Não há uma suposta Relação amorosa Entre a indígena E o guerreiro branco? Confere? Então a relação Pode ser amistosa? Pode Mas ela é sempre amistosa? Não Então o item 2 está o que? Falso Item 3 A dificuldade Em ocupar a região É demonstrada ao longo do século XVII Pelos fracassos da bandeira de Pedro Coelho Da expedição dos padres jesuítas Francesco Pinto e Luiz Figueiras E do forte de São Sebastião Conflito sob o mando de Soares Moreno 3 está tudo verdade Então 1 e 3 são corretas Gabarito qual é? Ser de casa Fazer aqui para vocês Um breve quadro resumo Vou melhorar aqui a letra Para você visualizar melhor Está certo? Bora lá Basicamente é isso aqui Tentativas De Ocupação Presta atenção Se a pecuária É da segunda metade do século XVII Essas tentativas São Da primeira metade do século XVII Tudo bem galera? Primeira Metade Do século XVII Tranquilo? Pessoas O Ceará passa Ao longo do século XVI Ninguém dá moral para nós? Zero moral Zero Zero A não ser A pirataria Pirataria especialmente francesa De boa? Professor Então rolou o risco De a gente ser ocupado pelos franceses? Sim A gente poderia estar aqui Falando com o biquinho Sacou? E evitando banhos Certo? Se bem que num calor desse É complicado evitar banho Mas tudo bem Bora lá Não esqueçam Essas tentativas de ocupação Elas ocorrem Em um contexto político Bem específico Nome desse contexto? Nome? Por favor me ajudem As tentativas de ocupação Do Ceará Ocorrem na primeira metade do século XVII Confere? E elas ocorrem Em um determinado contexto político Nome desse contexto político? Obrigado Todo mundo junto Parecendo um coral Eu gosto é assim Né? Eu ouvi amém igreja Amém É muito lindo isso Ó O contexto político Seus filhos da mãe É União Ibérica Não Depois que eu escrevo O A é uma porra A é uma porra União Ibérica É a cascata Aham A mente É o processo Ó União Ibérica Entre 1580 E 1640 Que diabo é isso na prática? É a junção de Portugal e Espanha No mesmo reino Tudo bem? É isso aí Galera Eu vou fazer aqui o quadro Das tentativas Luso-espanholas Luso-Portugal Espanhola óbvio Da Espanha A primeira tentativa Vocês já sabem Pero Coelho A segunda Dos Jesuítas E a terceira De Soares Moreno Oi Bem depois Bem depois Mais de 100 anos depois Certo? Bora lá Galerinha Pero Coelho 1603 Jesuítas 1607 Soares Moreno 1611 Barra 12 Vou já explicar o porquê das duas datas Tá bom? Sendo bem breve Bem breve Vocês entendem que a empreitada para o Ceará Não é econômica? Ela é também econômica Inicialmente ela é militar Porque o Ceará Continuava sendo Uma empresa falida Entendeu? Portugal Não olhava para cá Com um sonho econômico Ainda não Cara Não tinha rolado Se não vejamos A pecuária Só era a segunda metade do século 17 Então aqui Ainda não tinha Muito obrigado Tu é doido Ajuda demais Ainda não tinha Um viés econômico Propriamente dito Não tinha Vamos lá Pero Coelho Jesuítas E Soares Moreno Detalhes fundamentais De cara A expedição A meta central De Pero Coelho Era chegar ao Maranhão Confere Teve sucesso? Não Não teve Na verdade O Pero Coelho Seria Uma desventura Em série Sabe Problema em cima De problema Mas Na primeira batalha Do cara Metade da tropa Deserta Para um militar Tem tragédia maior Que a desertão Não Porque ele perde a moral Com a tropa É melhor que morra Que a desertão Entendeu? Desertão é o fim Cara Vocês serão militares Vocês sabem disso Né? Serão sim Né? Então vamos lá Escuta aí Pero Coelho Se lasca total No caminho para o Maranhão Vem a Fortaleza Ou melhor Vai a Fortaleza E aí Lá em Fortaleza Ele funda um forte Forte de São Tiago Na maravilhosa região Da Barra do Ceará Certo? Só que o Pero Coelho Além de fundar Um forte pessoal Funda um povoado Nome do povoado? Nova Lisboa E o nome da capitania Ele também altera Para Nova Lusitana Beleza? Nome do povoado? Nova Lisboa Da capitania Nova Lusitana O Pero Coelho Também tentou arranjar Grana Extraindo prata Tentando comercializar Algumas coisas E no fim Ele tenta escravizar Os nativos Como sempre é Aí fica outra dica Ao final O europeu Quando nada dá certo Qual é a última empreitada dele? Escravizar os índios Tornar o indígena Uma mercadoria E vender para um local Onde tenha mais grana Vai ser assim sempre Seja com português Seja com holandês De boa? Galera A seca vem Pero Coelho desiste E vem os jesuítas Na visão portuguesa Meu irmão O Ceará é tão ruim Tão ruim Tão ruim Que só Jesus Na causa Entendeu? Aí vão mandar quem? Os homens Que são Assim com Deus Pô, o cara é um jesuíta Véi, né? Tem um WhatsApp Pessoal de Deus aí, viu? É, fala direto É, linha direta Então Mandam pra cá Dois padres Francesco Pinto E Luiz Figueiras Pra região da Ibiapaba Ibiapaba é essa? Por que a Ibiapaba, professor? Vocês já foram Numa rave, já? Vocês? Não? É, não vão não, pessoal Vocês vão Se corromper Não que eu tenha ido Mas já ouvi falar Que é assim, ó Loucura É, ouvi falar que é Os amigos Contam as histórias Né? Ibiapaba Era uma rave Dos indígenas Era Ibiapaba É Ibiapaba Pronto Vai começar agora A Ibiapaba É uma casa De paracru No carnaval Só que é o ano todo É, velho Então Esse rapaz aí, pessoal Anderson Ele é tão, tão, tão Que ele foi expulso De uma suruba Por mau comportamento Pra tu ver o nível Do rapaz, viu? Né? Claro Lógico Sempre é assim A gente joga no outro Que a gente faz Mas vamos lá O trabalho Cataquete começou Na Ibiapaba Começou É verdade Não deu muito certo Um dos padres Foi morto Tudo bem? Por um ataque De um dos povos indígenas Chamado Tacarijus O segundo padre Que é o Luiz Figueiras Vai para a fortaleza Lá Funda um segundo povoado Na região O nome do povoado São Lourenço Tudo bem? O povoado de Pero Coelho Nova Lisboa O povoado dos jesuítas São Lourenço Não deu muito certo Ele no ano seguinte Vaza Vai embora Portugal dá um tempo Em onze Manda Moreno Para cá Em doze Ele funda o forte De São Sebastião Onze é a chegada Doze é a fundação do forte Tudo bem até aqui? O Moreno Ele é o mais famoso Dos investidores Dos militares Porque ele é a expedição Mais duradoura Depois de algumas Idas e vindas Ele vem ao Ceará Em mil seiscentos e vinte e um E permanece até trinta e um Na função de Capitão Mó O que que é um Capitão Mó Gente? É o cara Dá mais alto estirpe No militarismo Tudo bem? Não acima ninguém dele Ninguém Ele é o Capitão Mó Defesa litorânea É com esse cara Quem é o cara? Soares Moreno Beleza? Só pra lembrar Dois fortes Em Pero Coelho E dois fortes Em Moreno Em Pero Coelho O primeiro é o São Tiago O segundo é São Lourenço Que é o mesmo nome Do povoado dos jesuítas Não confundir Aqui o forte é São Lourenço Aqui o povoado é São Lourenço Criativos eles não são Muito não Criativos Né? Soares Moreno Dois fortes São Sebastião E o São Tiago É aqui Nossa Senhora do Rosário Beleza? Não Da Assunção É o forte Que era holandês E depois vira português Pessoal Tá bom? Ok? Galera Holandês no Ceará Holandês no Ceará São duas expedições Duas É, não vai pegar Peraí Não, mas é porque eu acho Que a câmera não pega ali Vamos lá Pessoal Se liga aqui rapidinho Vamos lá Acelerar o processo Holandeses no Ceará Primeira expedição holandesa Entre 1637 e 1644 Segunda expedição holandesa Entre 1649 e 1654 Pra não confundir vocês Por favor Primeira expedição Liderada por um cara Chamada George Getsman A primeira Na primeira expedição Eles vão ocupar O forte de São Sebastião Na segunda Eles fundam O próprio forte deles Que é o de Schoenbohr Que torna a seia Acho tão bonito Mesóclise Né? Ficou muito bonito Né? Torna a seia O forte de Nossa Senhora da Assunção Tranquilo? Esse quadro resumo Vai ajudar vocês Tá bom? Bora lá Segunda questão Porra velho Estamos na segunda ainda Bora lá A abolição Da escravatura Na província do Ceará Ocorrida oficialmente Em março de 84 Quatro anos antes Da abolição No império Teve como uma De suas razões Se liga Todo mundo aqui Aprendeu na escola Que o Ceará Foi pioneiro Na abolição Não é verdade? Né? E aí tem aquela alcunha Terra da luz Ai, o povo cearense É legal O povo cearense É mais bem-humorado O povo cearense Tem uma alma melhor É verdade isso? Porra nenhuma Tem nada a ver Nada de terra da luz Não Nada a ver Tudo errado Qual é o lance? As condições Econômicas Cearenses Favoreceram O processo De abolição Tudo bem? Lembra que eu disse? Colonizar é um ato Econômico Lembra? Assim como a escravidão É uma questão Econômica E a abolição Também O é Se não vejamos Nós temos salário Sabe por quê? Porque sem salário O capitalismo Não funciona Quer ver? Vocês estão pensando Já Lá no salário Do dia primeiro Alguns aqui Já estão pensando No poder De consumo Que esse salário Vai dar Tem gente aqui Já pedindo dinheiro Ao agiota Já E fica Presta mil contos Que eu vou receber Do concurso Já já É muita Confiança É doido Eu acho Eu acho O cara está Empenhando o salário Dele já Da aprovação Mas pelo menos O cara vai estar Desenrolando O cara vai estar Convicto Eu sugiro Que vocês não Façam isso Tudo bem? Certo? Então A não ser que seja Um agiota evangélico Que não mate Só bata Com a Bíblia Com a Bíblia Entendeu? É Pode ser assim Então vamos lá Olha aí E tem a A ação isolada De indivíduos Ligados A ortodoxia Da igreja católica Nada a ver Olha aí o bizu Que eu dei Se a escravidão É uma questão Econômica A abolição Também É Tudo bem? Não esquece disso Não esquece Dessa dica Mais uma vez Se a escravidão Era econômica A abolição Também o é De boa? Como assim professor? Sendo de novo breve Com vocês aqui Rapidinho Galera Abolição Eu vou dar pra vocês Alguns encaminhamentos Pra entender Esse contexto Da abolição No Ceará O primeiro deles Primeiro A Escravidão Não Era Base Da Economia Cearense Meus amores Se aquilo Que não é Base Da sua vida É mais fácil Largar? É ou não é? Digamos que você é O pai do Július O pai do Cris É o Július Tem dois empregos Num tu ganha Cinco mil Num tu ganha Mil Se tu quer deixar Um deles Qual que tu vai deixar? Não é não? Não é uma questão Óbvia não? Tudo bem? Como a escravidão Não era a base Da economia cearense A gente podia Deixar ir Entendeu? Tipo tchau Ok? Segundo detalhe Segundo detalhe Galera Pressão Internacional Amores A Inglaterra Já tinha sofrido A revolução industrial De boa? Vocês entendem Que o aumento Da produção Demanda de nós Mais mercado Consumidor? Não é não? Vocês entendem Que cada escravo A menos É um consumidor A mais? Confere Então a lógica do mundo Era uma lógica Nesse momento Escravista Ou abolicionista? Abolicionista Qual era a ideia? Tornar o escravo Em mercado Consumidor Tudo bem pessoal? Tudo bem? Tem mais coisa? Tem sim Galera O Ceará Tinha problemas graves Na manutenção Dos escravos Dentre eles As secas Tu entende Que as secas Elas demonstram Um problema Para manter o escravo Se tu é dono de escravo E perdeu Dois, três, dez escravos Não é prejuízo não? Sim Dos grandes Os escravos eram bem caros Então pessoal De novo dizendo A abolição É fruto de um processo Econômico Tranquilo? Bora lá B A ação de sociedades libertadoras Que atuaram em vários municípios Da província Nos anos anteriores A abolição Isso aconteceu? Aconteceu Explicando o porquê Lembra que eu disse Que havia uma opressão internacional? Vocês estão percebendo Que em dado momento Era chique ser abolicionista Né? A escravidão Vista como fora de moda É tipo assim Ei mano Tu ainda é escravista Tu é desse tempo Aí a abolição Era assim A abolição Intelectual Né? Progressista O cara ia queixar a gata O cara ia dizer assim Ei Tu nem sabe gata Eu sou abolicionista Eu sou abolicionista Ai gata Chega se arrupia Se arrupia Eu adoro esse termo Ok? Então Só pra gabaritar aqui galera A primeira é o que hein? C é? C Segunda é o que? B B de bola Terceira Essa aqui é mais espinhosa galera Mais espinhosa Muita atenção aqui na terceira Vamos lá Vamos lá Fala querido Qual meu querido Tudo tá errado Tá igual a minha vida aí Tudo errado É Tudo Vamos lá Olha o D O aparecimento da cotonicultura Que suprimiu a escravidão Tudo tá errado Meu lindo Das atividades econômicas cearenses A que mais usou escravidão Foi o algodão Tá ao contrário o item Tudo bem? Vou dizer de novo Tá certo? Pecuária Charque e algodão Quem mais usou escravos? O algodão Não esquece disso Pecuária Charque e algodão Quem mais usou escravos? O algodão Ponto E aí mano Aí o resto O resto é lombra totalmente torta Doido No século XIX Mecanização no Ceará Aí é pesado Aí é chá de zabumba Quem não tem a referência esquece Terceira questão Bora lá Na década de 30 O Ceará Foi marcado política e socialmente Por siglas como LCT COC e LEC Considerando as organizações identificadas Com essas siglas É correto afirmar que Terceira questão Aí diz LEC Liga Eleitoral Cristã Já está errado No nome É Liga Eleitoral Católica Já começou desmantelado Certo? Então Já marca falso B A LCT Legião Cearense do Trabalho Possuía um caráter socialista Antifascista E anticlarical Totalmente errado A LCT era conservadora Paternalista Fascista Anticomunista E antiliberal Certo? Como é que é? Ah, o nome está certo Só o nome Mas as características Tudo errado Beleza? C Os COC Cicloperários católicos Atuavam de forma Assistencialista E confissional Para promover A colaboração Entre patrões e empregados Sem dúvida alguma Terceira questão Item C de casa Fazer aqui também Para vocês Um outro quadro Resumo Ó Bora lá Escutem aí Pessoas Prestem atenção Aqui rapidinho Ó Cês vão encontrar As seguintes siglas Na prova Leque LCT E COC Professor Eu posso agrupá-las Em uma mesma ideia? Dá Dá pra agrupá-las Todas elas são Conservadoras De influência católica De influência fascista E anticomunista Tudo bem? Professor Qual é a que merece Maior destaque? Invariavelmente A LCT A Legião Cearense Do Trabalho Tudo bem? Mesmo com esse nome Mesmo com esse nome LCT Legião Cearense Do Trabalho Ela não é Uma entidade De orientação De esquerda Ao contrário É de extrema direita Como eu disse Ela é ligada Ao fascismo Certo? Tanto O seu líder Severino Sombra Dá uma declaração Em seu jornal Nome do jornal do cara Ou legionário Nome do jornal do Sombra Olha o que ele diz No seu jornal O único jeito Do mundo dar certo É a vitória De Adolf Hitler Olha que fofo Severino Sombra Pessoal Né? Um fã De Adolf Hitler Certo? E o nome é o que? Legião Cearense Do Trabalho As contradições Da vida Né? Tudo bem até aqui? Professor A LCT Consegue Algumas melhorias Para o trabalhador? Consegue Isso é inegável também Né? Separemos as coisas O Sombra Ele vai negociar Diretamente Com o patrão Tudo bem? E aí ó Carga horária reduzida Melhoria de salário Condições estruturais melhores A LCT vai conseguir Tanto é A LCT Ela vai ser um boom De sucesso Ela rapidamente Chega a 30 mil filiados Entendeu? Tanto que o Sombra Achou né? Meu irmão Eu sou o cara Aí ele entrou no movimento Para tentar derrubar o Vargas Pior reúrgir alguém De um político É pensar que não tem ninguém Acima dele Sempre tem Sacou a ideia? O Sombra Tomou na tarraqueta Foi preso E aí Depois da prisão Né? A decadência veio E ele nunca conseguiu mais ser Aquele líder Que ele era inicialmente A LCT Tem uma origem Galera No ano De 1931 Portanto Dentro de um período Chamado de Era Vargas Quarta questão Legal essa Em meados de 80 Com o enfraquecimento E com o fim dos governos militares Instaurados no Brasil O golpe de 64 O ambiente político Por transformações em todo o país Apresentou Novos agremia Perdão Novos nomes E agremiações partidárias Oriundos Da reforma Que instituiu O pluripartidarismo No país No fim do ano de 79 No estado do Ceará São exemplos Dessas transformações Então vamos lá Pessoal Essa história Mais contemporânea Vocês tem muita dificuldade De acertar as questões É um clássico isso Beleza? Eu vou fazer mais aqui Um esqueminha Pra tentar orientá-los Tá bom? Bora lá Presta atenção Ó Eu vou anotar aqui Alguns encaminhamentos Pra vocês Bora lá Vocês certamente Viram no ensino médio A ditadura civil-militar No Brasil Certo? Pegou a prova Pegou a prova Assim que pegar a prova O Andes já sabe disso O Andes Faz uma parabolosinha Pra não errar nunca mais Vou explicar por quê O regime militar Começa fraquinho Vai se fortalecendo Tem seu auge E depois a sua Da cadência Beleza? Se tu fizer isso Tu vai saber Onde tá cada presidente Ó o primeiro Castelo Branco O cearense Horrível Depois tu olha Uma foto dele aí No Google Tu vai ver Satanás Costa E Silva Por favor São duas pessoas Não Não é a dupla sertaneja O Costa e o Silva Não É o mesmo cara Médici Geisel Não é Geisel Não, gente É Geisel E o Figueiredo Olha os nomes dos períodos Os nomes Primeiro período Apelidado de Dita Branda Fase mais light Mais tranquila De Corre e Silva Médici Anos de chumbo Fase mais cruel Mais violenta De Geisel A Figueiredo Abertura política Cara, se tu souber Disse aqui Já vai te ajudar Pra caramba No entendimento Das questões Vocês entendem Que nessa muvuca Que Tenho chamado Governo dos coronéis No Ceará Quem são eles? Vigílio Tavra César Caos E Adalto Bezerro Por favor Não confundir Governo dos coronéis Com Coronelismo Beleza? O coronelismo É uma prática Da Primeira República Onde o domínio político É exercido Pelos fazendeiros No nome Coronelismo Não é militar É fazendeiro É só o nome Que é Coronelismo Já aqui Não Todos eles eram Militares Coronéis Militares De carreira Tudo bem? Beleza? Eu vou anotar aqui Três nomezinhos Pra você não confundir Nunca mais Primeiro nome Acordo Acordo Dos coronéis Primeiro nome Segundo É o Acordo De Brasília E o terceiro É o Pacto Dos Coronéis Galerinha Se a prova Fosse agora Neste momento Tu saberia Diferenciar Essas três coisas aqui? Não Mas vamos saber agora Sim senhor Bora lá Senhor é tuas ventas Ó Presta atenção Não Foi agressão A ele não É porque o homem Sabe que eu Odeio hierarquia Vocês serão militares Ok Mas eu odeio Certo? Que é você Você Tá tudo bem Você É Vamos lá Atenção Acordo dos Coronéis É o acordo Entre os três Militares Não é não? Vigílio Adalto E César Carlos De boa? Acordo de Brasília Também os três coronéis Só que é outra coisa agora É pra indicar Quem iria sucedê-los Eles três se reúnem E indicam Um terceiro nome Na verdade um quarto nome Quem é o quarto nome? Gonzaga Mota Aqui É o filho Dua mãe Do Padim Padre Cício Que mediou Um acordo Entre os fazendeiros Fazer chá de brigar Tudo bem? Acordo dos Coronéis Acordo de Brasília E o pacto Aqui é Padre Cícero Aqui são os militares Vigílio Adalto César Carlos Nesse A alternância Do poder entre eles Nesse A indicação De um quarto nome Quem é o quarto nome? Gonzaga Mota Tudo bem galera? Isso aqui gente É importante Pra caramba Pra caramba Beleza? Bora lá E tem A A eleição De Maria Luisa Fortinelli Do PT Em 85 Como primeira mulher Prefeita De uma capital E em 86 Tati Jerez Sate Do PMDB Como governador A eleição De Ciro Gomes Do PMDB Ao Senado Federal Em 89 Se tornou O mais jovem Senador Da história Republicana E a manutenção De César Carlos No poder? Claro que não Sai os coronéis Vem quem? Primeiro Gonzaga Mota Depois O Galeguin Do Zóia Azul Que é o Tasso A eleição De Ciro do PT Com o primeiro Mandado pra prefeito? Eita não Gonzaga Mota Do PMDB 82 Em oposição A tradicionais coronéis Falso também Ele é um indicado Portanto Item A De avião Maria Luisa Eleita prefeita De Fortaleza Quarta questão E tem A De avião Quinta Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos lá Me ajuda aí pessoal Ó Galerinha Escuta Eu tenho Um verdadeiro horror A fazer algo Sem sentido Horror Eu só faço O que tem sentido Pra mim Entendeu? Então Eu super sei Que vocês estão cansados Isso é muito pesado É muito pesado mesmo Eu também estou Então a gente já está aqui Então bora aproveitar o tempo Tranquilo? Vamos lá Quinta Leia o texto Os holandeses então Retornaram Em 1630 E atacaram Pernambuco Por ser A mais próspera Capitania Da colônia A partir de Olinda E Recife Eles expandiram Gradativamente Seu domínio Pelas terras do Nordeste O trecho acima Está relacionado Ao fato histórico Que eu respondo Bora lá Vocês lembram Que os holandeses Vêm ao Ceará? Eles vêm ao Ceará Com dois interesses Escutem isso que é importante demais Oi amor Vou já Vou já Estou pertinho Estou pertinho Estou pertinho Estou na quinta Não Não vou não Está doido Se liga Os holandeses Vêm ao Ceará Com dupla missão Dupla Qual é a primeira? Chegar ao Maranhão A segunda Proteger Pernambuco Não esquece disso Dizendo de novo Os holandeses Vêm ao Ceará Em dupla missão Confere Primeira Acesso ao Maranhão Segunda Proteger Pernambuco Que era a área Açucareira Que eles já Dominavam Confere Para o holandês O que que é A menina dos olhos? Pernambuco Porque lá tem açúcar E açúcar que dá dinheiro Tudo bem? Dito isso O trecho acima Se relaciona E tem a Ao início da ocupação Liderada Perdão Da ocupação do litoral cearense Na região Da atual cidade de Fortaleza Liderada por Pedro Coelho De Souza Que ergueu o Ford de São Tiago Na Ford do Rio Ceará O Pedro Coelho É um holandês pessoal? Não B A fundação do Ford Cholenball Considerado o marco inicial Para o desenvolvimento Da atual cidade de Fortaleza As marcas do Riacho Pajéu Sob a liderança De Matias Beck Tem algo errado aí? Tudo certo Quinta questão Item B De bola Não esquece O forte Que o holandês funda Como é que é o nome? Cholenball Quando o português Ocupa o território Passa a ser Nossa Senhora da Assunção Fortaleza Cresce em torno Desse Forte Ora chamado Cholenball Ora chamado Nossa Senhora da Assunção De boa? Tranquilo? Sexta Atente para o seguinte texto Surgindo Surgida em 25 de maio de 1970 A primeira sociedade libertadora Da província do Ceará A de Baturité E posteriormente No mesmo ano A de Sobral Denominada Sociedade Manomissora Sobralense Ambas compostas Na sua grande maioria Por indivíduos Pertencentes Aos setores Médio e alto Sociedade Cearense Em 79 Surge A Sociedade Perseverança E Porvir Fundada por 10 sócios A sociedade foi Progenitora Da Sociedade Cearense Libertadora Fundada um ano depois Sobre as sociedades Libertadoras Surgidas Na província do Ceará Na década de 70 É correto afirmar E tem a Tratado da libertação Da província Do controle A gente afirma De Pernambuco Falso Já tinha ocorrido A separação Ceará-Pernambuco Anote aí Anote Em 1799 Rola o que? A separação Ceará-Pernambuco Tudo bem? Dessa data em diante Fortaleza Passa a ter Status De Capital Anota isso É importante Status De Capital B Lutava pela autonomia Da província Falso Apoiava o movimento Republicano Nascer em São Paulo Entendei Tinham por missão Promover o abolicionismo Através de ações Como Alforria de escravos E a divulgação De suas ideias Políticas, sociais E econômicas Através da atividade impressa Sim ou não? Total Esses setores médios Da classe alta Lembra que eu disse Que era chique Ser abolicionista? Então eu tenho que exibir isso É ou não é? Onde? Nos jornais Repito Era desenvolvido Era moderno Era chique Era tipo hoje Lutar pelo meio ambiente Não virou uma moda não? Essa ideia? Ambientalista? É É moda, pessoal Talvez vocês não estejam Inseridos nisso Mas é moda O discurso ambientalista É ou não é ok? Acaba de dizer assim Eu sou a favor Desmatamento Pega mal ou não pega? Pega Entendeu? Eu quero efeito estufa Não pega mal não? Entenderam a ideia? Falando A B Lutavam pela autonomia Do Rio Grande do Norte Ainda mais Entendeu? A gente foi de Pernambuco Agora tem um ano Da separação Tudo bem? Então Sexta questão Item D de dados A sétima É aquela que você não pode errar Nem por um decreto da sua mãe Meu filho R Mãe Eu amo a senhora Mas Não É Bora lá Considerando a economia do século XIX O que diz respeito A produção industrial Atende para o seguinte enxerto E assinale a opção Que eu completo A corretamente Durante o século XIX Com o avanço da indústria Na Europa Aumentou consideravelmente A demanda pelo produto A partir de meados do século XIX A queda na produção De outros fornecedores E a guerra de secessão Nos Estados Unidos Poderosos concorrentes Contribuíram Para expandir Significativamente A indústria Claro que me tem correto Algodoeira Que dinamizou o comércio da capital Ah Que dinamizou a capital Fortaleza Tornando hegemônica na província Olha pra cá por favor Sendo bem breve Fala, Elton O que é, Elton? Aprender Ixi Você já sabe muito já Inclusive você é queixudo Ó Se liga Que diabo é hegemonia? Vocês leram e agora há pouco Vocês Que droga Ainda iniciaram assim, ó Não Não E Pessoal Vocês não podem errar uma questão Pro vocabulário Pessoal Não façam isso Tudo bem? Porque imagina Tu sabe o conteúdo Tu passou pelo termo Não sabe o que é E não perguntou Não é primário não Um erro desse? Não é corrigente besta? Mas Hegemonia é comando Liderança Controle Tudo bem? Hegemonia Comando Liderança Controle Fortaleza vai ser o quê? O principal centro econômico do Ceará Se torna o principal centro Quando é isso? Segunda metade do século XIX Tudo bem? Então, ó Se liga Último esquema que eu farei hoje Segunda metade Do século Não tem como esse período não ser cobrado na prova de vocês Vou repetir, tá bom? Não tem como esse período não ser cobrado na prova de vocês Explicando por quê É aqui que eu vou ter O chamado Segundo boom econômico Do algodão Segundo boom econômico É aqui que eu vou ter A hegemonia De Fortaleza Já citada aí É aqui que eu tenho A bela época É aqui que eu tenho O fenômeno religioso Do padre Cícero Nesse mesmo período O padre Cícero É aqui que eu tenho O abolicionismo É aqui que eu tenho A proclamação da república É ou não é um período fundamental? Olha, arruma de coisa Que acontece no Ceará Na segunda metade do século XIX Então como eu disse Vocês vão ser cobrados Sobre esse período Tudo bem? Professor Eu tenho que saber cada ponto desse Craques Dá palestrinha pra mãe Mãe Deixa eu te contar A bela época Era isso Isso e isso É, desse jeito Só se aprende Falando sobre Pessoal Pessoal Não tenho aqui pra quem falar não Grava um áudio pra você mesmo Monta um grupo No WhatsApp Você com você Tô falando sério, viu? Não é brincadeira Se aprende falando Porque aí você Memoriza aquilo De um jeito Que não esquece mais De boa? Tranquilo? Então bora lá Sétima, não é? É? É Sétima e tem A É algo doeira Segundo boom econômico Confere Oitava Candidato eleito pela LEC Venecio Pimentel Foi governador do Ceará E depois de Taventura Federal É Do Ceará Durante o Estado Novo Getúlio Vargas Tendo ficado à frente Do governo do Estado Entre 35 e 45 Dez anos do poder Então não esquece O Menezes É uma essa ação Ele foi eleito governador E depois Interventor Os outros três Antes dele Já chegam ao poder Como interventores Qual é a sequência? Fernandes Távora Carneiro de Mendonça Moreira Lima Tudo bem? O que é um interventor? É uma pessoa Da confiança do Vargas Indicada para o cargo de Governador Interventor Pessoa Da confiança do Vargas Indicada para o cargo de Governador Tudo bem? Isso é um interventor É uma indicação Parece putaria Mas é verdade Certo? Beleza? Aí ele diz Atende para o seguinte Sobre o governo Menezes Pimentel E tem um Nesse governo Se deu o ataque De forças militares A comunidade do Caldeirão De Santa Cruz Do Deserto Localizado no Cariri Cearense Liderado pelo Beato Zé Lourenço Que resultou Em muitos mortos Verdade? Totalmente verdade E tem um É ok Dois Seu governo E sua interventoria Ocorreram em um momento De grande pacificação social Pacificação? Claro que não O cara Gente, o cara aqui Era tiro, porrada e bomba Tá ligado? Falou merda Ele mandava matar Mandava prender Entendeu? Então, nada a ver Falso Eleito em nome da fé Das tradições familiares E da pátria Quando se tornou Interventor Instituiu a delação A perseguição política E prisões arbitrárias Como no caso Da Raquel de Queiroz E Jada de Carvalho Certo Quatro Sob seu comando De Pimentel Foi garantido O funcionamento Da loja maçônica Centro Espíritas E religiões afro-brasileiras Falso Emília, tô indo Viu, Emília? Se acalme Você tá muito encharmoso Olhando pra mim Tô indo Um e três São verdades Item B de bola Oitava questão Item B de bola Nona Falamos dela hoje Foi, não foi? Né? De AIB e LCT Né? E tal Olha aí, ó Com o advento Do Estado Novo Instituído por Getúlio Vargas Em 37 AIB Fundada por Plínio Salgado E organizações criadas Pelo cearense Verino Sombra A LCT E a Campanha Legionária Foram fechadas Pelo Governo Tatorial Sobre essas organizações É correto dizer Representavam Interesse em movimentos operários Ligado ao anarquismo LCT Ligado ao anarquismo? Claro que não Totalmente contrário B Eram ligados ao pensamento conservador Era conservadora? Era Anticomunista? Sim Representavam o fascismo? Com o apoio da igreja católica? Sim Tudo certo Olha como a igreja se associava a coisas boas, né? Ao fascismo, gente Olha que legal Né? Onde que fofo, né pessoal? Décima Sobre o episódio conhecido como Sedição de Juazeiro É correto afirmar que Apesar de sua motivação política Ter sido originada na capital do estado, Fortaleza A sedição de Juazeiro Corresponde apenas ao Cariri Falso B Alunos sediciosos contra os rabelistas Ultrapassou os amigos do Cariri Os revoltosos Macharam sobre Fortaleza Derrubaram o governo de Franco Rabelo Estabeleceram os interesses Nas oligarquias cearenses Com certeza E tem bem de bola Pessoal Me escutem aqui só um minutinho Apesar da agonia Da loucura que é, né? Os eventos como esses Eu espero de verdade Ter contribuído com vocês A viagem foi longa A espera foi maior ainda É, eu esperei várias horas ali fora Ainda gravei ali umas aulas pra vocês Deixa eu só dizer É muito massa Ser professor e fazer parte do sonho da galera Certo? Deixa eu dizer pra vocês Eu vou estar junto com vocês Até a aprovação Precisou de alguma coisa? Dá o toque Fala comigo Esse cara vai me perturbar com certeza Muito até lá O dia da prova E aqui tem uma galera que é nesse propósito Emília é uma amiga O Newton é meu amigo de faculdade Se fala da mãe Ele me conheceu numa fase que eu era bem diferente Que ele deve ter falado isso várias vezes No mais, um forte abraço Espero ter ajudado E até a próxima Obrigado 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 !